E aí galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabriela Rodrigues e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Josué. Vamos lá? No vídeo anterior nós falamos sobre Moisés e o povo de Israel saindo do Egito para chegar até a Terra Prometida. E agora nós vamos falar do sucessor de Moisés que foi Josué, um homem escolhido de Deus, escolhido por Deus para levar o povo na entrada, para entrar com o povo na Terra Prometida. Josué fazia parte da tribo de Efraim e o nome dele era Oseias, então não era Josué, era Oseias e porque era muito comum nessa tribo ter esse nome. Então é legal vocês saberem isso, isso é um ponto bem diferente, bem curioso sobre a história de Josué. Josué acompanhou toda a trajetória de Moisés, ele saiu do Egito juntamente com ele, ele viu os milagres que Deus fez, ele viu as maravilhas, ele viu o mar sendo aberto, ele viu o poder de Deus sendo realmente fiel na vida daquele povo. Josué era como se fosse um assistente de Moisés e ele auxiliava, ele auxiliou Moisés, então veja como é o exemplo. Então Moisés dava o exemplo para Josué e Josué ia aprendendo, então isso era uma característica de Josué, ele era obediente, ele prestava atenção naquilo que estava sendo feito. Você assumiu uma missão como ele teve que assumir, quando a gente lê a palavra de Deus lá em Josué 1, a partir do verso 6. Então presta atenção, seja forte e corajoso, faça tudo prestando atenção e tome cuidado realmente para fazer tudo aquilo que Moisés te ordenou. Vamos continuar aqui. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar desse livro da lei, pelo contrário, medite nele de noite para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Agora um dos versículos que todo mundo já ouviu, todo mundo conhece, é um versículo muito usado, as pessoas usam muito mesmo, que é o versículo 9. Não fui eu que te ordenei, seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Glória a Deus. Veja bem, então Josué cresceu vendo nele, ele cresceu, eu falo espiritualmente, falo mentalmente, vendo Moisés agir. Ele ajudava Moisés, Moisés ensinava ele, tinha Caleb que também era alguém que vivia ali junto. E ele teve o cuidado de aprender tudo, de ver os detalhes. Ele teve o cuidado de analisar tudo que estava acontecendo ao redor dele e realmente praticar aquilo. Quando Moisés morre e Josué assume, ele já tem um desafio logo de cara. Ele tem que passar pelo Rio Jordão. E já não era uma tarefa fácil. O povo tinha visto Deus fazer milagres. O povo tinha visto, não eram todos que estavam ali, que estavam desde o início. Por quê? Por que, Gabriela? Como assim? Porque muitos morreram. Muitos, assim como Moisés, não entraram na terra. Então aqueles que estavam entrando, eles tinham que ficar, glorificar, exaltar o nome do Senhor. Porque realmente eles tinham essa oportunidade. E Josué tinha a missão de levar eles. Ele tinha a missão de suceder alguém que teve uma liderança incrível. E ele tinha que ser um grande líder também. Então ali Josué, ele assume a posição e ele precisa passar com o povo pelo Rio Jordão. Então aí já vai um primeiro desafio que ele precisava saber lidar com o povo. E ele tinha o exemplo de Moisés. Moisés que viu, ele viu Moisés milagres, viu Moisés tocar ali nas águas e as águas serem repartidas. Então era um desafio muito grande pra ele. Mas ele teve um bom professor. Ele teve um bom líder que o ensinou. Esse é um ponto chave quando nós falamos de liderança. Então você quer dar o exemplo pra alguém, você quer ensinar alguém, você precisa ser um bom líder. Um bom líder é aquele que ensina e dá o exemplo. Não adianta só ensinar, você precisa ensinar e dar o exemplo. Moisés, ele investiu honra sobre a vida de Josué. Então quando Moisés vai morrer, ele sabe que vai morrer, ele chama Josué e dá realmente essa autoridade. Ele dá essa autoridade de você vai levar o povo, você é o escolhido, você é o chamado. E quando nós lemos sobre a vida de Josué, tem até aquela música. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Por quê? Porque Josué, ele teve que obedecer a voz de Deus. Ele teve que pensar, ele tinha um raciocínio militar muito bom. Ele pensava, ele tinha estratégias militares. E ali quando eles vão entrar pra realmente tomar posse daquela terra, Josué precisa pensar. Josué precisa imaginar o que vai fazer, precisa criar o que vai fazer. Isso vale pra todos nós, né? Um grande exemplo de um menino que teve um momento assim de glória e de honra na vida dele, mas não pra ele, mas pra Deus. E isso é incrível. Josué, ele é morto com 110 anos, né? Ele morre com 110 anos. E aí eu separei pra vocês algumas características principais de Josué e que eu acho fenomenal. Vamos lá. Josué soube ser um excelente liderado quando esteve sob o comando de Moisés. Vamos falar sobre ser liderado. É bom liderar, mas você aprender com alguém é fundamental. Ninguém nasce sabendo. Josué não nasceu sabendo. Josué não teve um exemplo assim interno. Ai, eu criei... Não, Josué, ele aprendeu. Ele foi liderado por Moisés pra depois poder liderar. Josué possuía características de um verdadeiro líder. O verdadeiro líder não é aquele que sabe mandar, mas é aquele que sabe levantar o povo. Que sabe tomar a direção da situação. Tá tudo fugindo do controle. Ele sabe entrar ali e realmente dominar a situação. Ele era atento às ordens e aos mandamentos do comandante. Então, tudo aquilo que ele ouvia, ele executava. Ele era corajoso. Então, a palavra mesmo diz, seja forte e corajoso. E ele era corajoso. Eu acho que essa é uma das características fundamentais. Quando ele vai visualizar a terra, ele não volta falando que era perigoso. Mas não, ele fala a terra é boa. Ele, Caleb, né? Caleb volta, eles voltam falando que aquela terra era boa. Então, dos 12, eles foram os únicos dois que voltaram olhando e não vendo o problema. Mas vendo realmente o que eles poderiam realizar. Por mais inusitada que eram as ordens de Deus, ele não questionava. E isso é fundamental na nossa vida. Por que eu gosto de dar exemplos de características dos líderes e das pessoas? Assim como eu fiz com Jesus. Falei de Jesus aqui. Eu gosto de dar essas características porque a gente precisa se espelhar nisso. Então, você olha pra Josué e você vê um modelo pra você seguir. Você olha pra Josué e você que é um líder, às vezes um líder de célula, um líder, um pastor, um líder na igreja, de grupo de jovens, de adolescentes. Você precisa ser um bom líder. E você consegue ser um bom líder olhando para aqueles que foram líderes na Bíblia. Para aqueles que tinham um chamado de liderança e sabiam realmente vivenciar esse chamado. Ele era um homem de palavra e ele preservava a sua honra. Então, Josué tinha essa característica. Ele era um homem de palavra. Então, aquilo que ele falava, o que ele ia fazer, ele fazia. Aquilo que pediam pra ele, ele ia lá e executava. Ele era um líder reconhecido. E eu acho que esse é o ponto chave que a gente vai falar. Ser reconhecido não é a honra de Ai, meu Deus, eu sou uma pessoa que tem poder. Não. Mas as pessoas que você está liderando, olhar pra você e sentir que você tem Jesus na sua vida. Sentir que você tem presença de Deus na sua vida. Então, isso é fundamental. Josué era um líder reconhecido. Mas por que ele era reconhecido? Porque ele era um bom líder. Então, seja um bom líder. Eu acho que a história de Josué, a história de Moisés, nos faz refletir muito sobre... Quando lideramos, faz muito refletir sobre ouvir a voz de Deus e entender o que Deus está falando. E realmente assumir riscos. Porque aquele que está em Jesus, aquele que está em Cristo, ele assume riscos. A Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições. Mas que ele venceu o mundo. Então, assumir os riscos das aflições, mas saber que ele venceu e que nós vamos vencer também. E foi exatamente isso. Então, Josué era um bom líder. Ele sabia ouvir e executar aquilo que lhe era mandado. E lembrando que Josué distribui a terra entre as doze tribos. Então, ele leva o pessoal até a terra prometida, o povo até a terra prometida. E ele ainda distribui a terra para cada um, para cada tribo. E isso é fundamental vocês saberem também. Bom, espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre Moisés e sobre Josué nessa semana. Deus abençoe. Na semana que vem eu tenho temas especiais para vocês. Então, fiquem de olho no meu canal. Curte, compartilha, comenta. E se inscreve. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho. Compartilha para todo mundo. Para todo mundo ser abençoado através desse vídeo. Um beijo especial. Deus abençoe. Se inscreve nas minhas redes sociais. Facebook, Cantora Gabriela Rodrigues. Instagram, Gabriela Rodrigues. Oficial. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti